Gente, vamos assistir a parte 2 da história do Armando e da Beth, é um repost também, lembrando que é repost, fiquem atentos a isso, porque eu já tinha postado, e como eu quero fazer tudo certo, estou repostando com os comentários, a partir da parte 5, está lá no YouTube tudo com comentários, e uma coisa pessoal, para não ficarem muito baralhados e assim, quiserem assistir a história deles sem ter que procurar muito, entrem na playlist do canal, tem lá a playlist do Armando e da Beth, vão encontrar tudo certinho, e é isso, então agora sem mais demora, vamos assistir a história. Assim, um bem maior, um bem maior significa livrar as fuças dele da diretoria, isso é um bem maior, e ainda ele faz uma chantagem emocional, dizendo que é para manter o emprego das pessoas, cara, Armando é muito endereceiro. O que está em jogo é a presidência. Sim, eu sei, eu estou muito chateada, senhor. Senhor Armando, eu juro que não foi de propósito. Por favor, não comece a chorar. Nossa, eu acho que o Armando, ele coloca muita carga nela e tem expectativas muito altas, esquece que ela também falha, porque ela também é humana. Nós tivemos... Com certeza, a Beth amou aquele abraço ali, cara. Nossa, para nós que shipamos esse casal, já ficamos logo na torcida, quando o Armando não está sendo o aproveitador da Beth, nem claro, óbvio. Hugo, temos que conversar. O que faz aqui? Vamos negociar, né? O que tem para oferecer? Ah, o quê? O que te interessa? Uma desculpa pública, já que não pode fazer. Na frente da imprensa, ajoelha no chão. Eu, Armando Mendoza, quero dizer que a linha de Hugo Lombardi fracassou por um erro que eu cometi. Você sabe o que está acontecendo? Eu não sei, porque desde que eu cheguei, todo mundo olha para mim como se tivesse alguma coisa estranha na minha vida. Cara, o que eu tenho? Nós estamos bombando, irmão. Você e o pedido de casamento do divino Hugo Lombardi. O que eu digo? Você curtiu? É claro que eu curti. Imagina se tivesse com os 1 milhão e todos que curtissem e comprassem uma peça da VNM. Sairíamos ganhando. Resumindo, ele passou vergonha, cara. E depois de uma coisa, a internet ela não perdoa uma coisa uma vez na internet. Cara, internet para sempre. Então, um perigo. Tendo em vista que nenhuma das grandes lojas vai querer comprar a nossa nova coleção, teremos que considerar abaixar os preços. Na VNM nós nunca fizemos algo assim. Tem que haver outra maneira, não? É que estamos acostumados aqui na VNM com a venda online ou por encomenda, mas acredito que nesse caso sim. É melhor vender a preço de custo para não ter prejuízo. Isso é um absurdo. Transformar o fracasso em uma boa oportunidade. Ai, me respondeu! Quem? O distribuidor de roupas mais importante de toda a Flórida. Quer que nos encontremos com ele amanhã em Miami. Está decidido. Partimos hoje à noite e voltamos depois de amanhã. Enquanto isso, a Beatriz fica no comando da empresa. Cara, por que eles acham que o distribuidor mais famoso blá blá de Miami ia querer vender o lixo das roupas deles? Todo mundo ali estava negando e o mais famoso então da Flórida, não sei, blá blá, é que ia aceitar a gente. Acha que eu sou idiota, menina? Pois ontem à noite eu vi. Como você consolava o meu noivo e eu sei o que está pensando e vou te dizer algo. Se acha que porque o Armando te deixa fazer certas coisas, você tem poder sobre ele e está muito enganada. E está claro pra você que o Armando é meu noivo e que vamos nos casar? E também ficou claro que essa conversa nunca existiu, não é? Sim? E que ninguém deve saber dela? Então tá bom, tchau. O que foi, Dati? Está fazendo o que aqui? Nada, nada, amor. Eu só queria passar o contato de Miami para a Beatriz caso ela precise se comunicar conosco. Não é verdade, Beatriz? Sim, sim. Você é super fofo, obrigada. Com licença. Até mais. Pode ir. Assim como está claro que ela está sendo super desnecessária, até porque quem abraçou ela foi o Armando e não aconteceu nada demais. Ele só estava muito triste. Então, cara, que grosseira aquela senhora lá. Como assim você me fala que caiu a venda para o Aristizabal? O negócio estava fechado, só faltava ele vir até aqui para pegar as roupas. Mas ele devolveu ontem de manhã, não disse nada, só devolveu. Por que não me comunicou? Por que não me disse nada? Por que não me ligou? Senhor Armando, eu te liguei. E liguei muitas vezes. Não tinha sinal e logo depois eu perdi o celular. Mas você deveria ter esperado para falar comigo antes de tomar essa decisão. Eram muitas decisões que eu tinha que tomar. E o meu medo era que o investimento se perdesse. Seria uma perda econômica muito grande, senhor Armando. Na verdade, eu vi a melhor oportunidade. Ninguém queria comprar a coleção e ninguém estava disposto a comprar a linha de roupa. Olha, por que você tomou essa decisão? Você deveria ter esperado por mim. O senhor Mogollion me pressionou. Disse que se não comprasse a coleção toda na hora, nunca mais compraria. Ricardo, eu te encontro na porta. Vamos falar com esse Zabo. Tem alguma coisa muito estranha aqui. E você me espera aqui. Agora, o Armando é super ingrato. Ela ficou lá, tomou as decisões mais difíceis. Inclusive, venderam aquelas roupas para o Magollion. Magollion, acho que o Magollion era o mais fraco de lá. Sabe o que vendia? É uma pirataria. Foi uma atitude boa, porque senão eles iam ficar mais falidos do que já estão, cara. O que faz aqui? Estou esperando o senhor Armando. Nada, vá embora. Nunca gostei de você e agora menos ainda, Beatriz. Pegue suas coisas e vá embora, porque está despedida. O que está acontecendo aqui? Beatriz, vá embora da VNM. O quê? É o mínimo, depois da estupidez que ela fez. Não, a Beatriz não vai para lugar nenhum. Como assim? Sim, eu e você que temos que conversar. Sai, Beatriz. E se não fosse pela Beatriz, a gente estaria numa crise ainda pior. E com centenas de caminhões estacionados, cheios de mercadoria. Vai saber onde e até quando. Ela vai embora hoje mesmo da VNM. A Beatriz salvou a nossa vida. E gostando ou não, o mogulhão era a nossa única opção. Eu, sabe, eu não sei por algum motivo. Aquela senhora... Eu sempre esqueço o nome daquela senhora ali. Ela é muito ingrata. Aliás, ela não gosta da Beatriz. Eu custo zero. Simplesmente a Beatriz nunca fez nada. Ela simplesmente não gosta da Beatriz. Já perdeu as contas. de quantas vezes a Beatriz foi despedida e readmitida naquela empresa desde que ela começou a trabalhar. Tanto é que ele ficou furioso com a Beatriz porque ele não teve a oportunidade de sair com a atada da Priscila, né, cara? Não fala isso, né? O pior é que é verdade. O Armando não tá acreditando muito nisso. Mas o amigo dele não poderia estar mais certo. Ah, aí também ele tá se aproveitando da Beatriz. A Beatriz fica toda boba. Nosso segredo. Nosso segredo. Gente. Vi, gente. Não podemos cometer o mesmo erro que cometemos com a coleção anterior. Temos que trabalhar com os melhores materiais. É. Pra isso precisamos de mais 80% do orçamento atual. Não conseguiremos realizar a compra. Ah, não, não. A VNM não. Mas a bar sim. Isso me referiu ao fato de que a bar tem uma boa relação com os bancos e poderia pedir o dinheiro que necessitamos como empréstimo. Ah, mas é muito dinheiro. Mas eu sou a representante legal da empresa. O que quer dizer? Que se acontecer alguma coisa, eu serei a responsável. Não, não, não. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas se acontecer alguma coisa, eu vou estar lá pra te dar o suporte. Até aí também tá fazendo a Beatriz colocar até as roupinhas dela em risco. Gente. Que isso, né? Tá pedindo que a Beatriz se divide por ele. Eu não faria isso não. Desculpa, qualquer coisa. Mas é não. Você é o meu anjo. Como todos vocês sabem, ela sempre foi minha assistente pessoal e por isso eu acho que ela merece esse posto. Eu vou fazer. Eu vou pedir o crédito no banco. Porque eu confio no senhor e não vou desapontá-lo. Isso, Betty. A Betty tá deixando os sentimentos dela falarem mais alto que a razão porque não tô vendo porque que ela é essa escara assim pelo senhor Armando. Aliás, é só o senhor Armando. Nunca foi amigo dela, nem nada do gênero. Ainda ele explora. Aqui. E me espera, por favor. A pessoa que viemos buscar deve estar por aqui. Betty. Betty, sou eu o Armando. Vem cá. Senhor Armando? Sim, sim. Vem cá. Essa foi a noite mais bizarra da minha vida. Sim, eu imagino. O que precisa? Que eu te leve pra casa? Não, não, não. Pra minha casa não. A Marcela tá lá com os irmãos e o que eu não preciso agora é das piadas do Daniel. Agora, Betty, abusando da sua boa vontade, eu preciso que você me leve pra sua casa e o seu pai me empreste uns sapatos e umas roupas, tá? Do meu pai? Sim. Que isso, senhor Armando? Que, que isso? Gente, não sei, um executivo passando aquele tipo de vergonha. Choquei. Tipo, eu tô aqui chocada com sono. É muito tarde. Betty? Senhor Armando. É o senhor? Sim, sim, senhora. Sou eu. É que o senhor Armando foi numa festa fantasia. Eu já percebi. E, e, agora ele quer se trocar. Por favor. Então, eu queria pedir permissão pra pegar as roupas do papai. Eu trouxe esses chinelos. Foram os únicos que eu achei. Obrigado. Obrigado. Agora, não sei como é que ele ficou nas roupas do pai da Beatriz, que é mais gordo que ele. No chinelo do pai da Beatriz. Gente, o Armando acho que ficou irreconhecível. Aqui está, senhor Kaufman. Em menos de duas horas, o dinheiro estará na conta da sua empresa, senhora Rincon. Muito obrigado por tudo. De verdade, eu não sei o que faria sem você. Mas, lembre-se que esse empréstimo é apenas uma solução temporária. Eu tenho certeza que a próxima coleção vai ser um grande sucesso. Eu gostaria de tirar uma foto sua pro nosso mural da fã. Claro, é uma honra pra mim. Vem pra cá, Betty, por favor. Perfeito. Belíssimo. Pra você. Obrigado. Com licença. Bom, então, guarda pra você. Pra que você se lembre do momento em que a V&M foi pra frente. E tudo graças à sua gestão. Nossa, a Betty, ela foi pro mural da fama, que eu acho. Muito incrível essa ideia de ter um mural da fama no bar. Mas quem é que vai pro mural da fama? São os famosos, quer dizer. Não sei. Se um famoso não entra lá no seu bar, Ninguém fica no mural da fama. Beatriz, temos alguns novos fabricantes em Miami e o Ricardo vai até lá falar com eles. E ninguém sabe de nada além de nós. Depois te conto todos os detalhes. Sim, senhor. Eu fiz uma pesquisa e não tinha muita informação. Não achei registros. E a empresa é bem nova, então não fizeram muitos negócios. Eu acho que você tem razão, não podemos nos arriscar tanto. E eu entendo as vantagens de trabalhar com uma empresa relativamente nova porque teremos preços melhores, mas acredito que seja arriscado demais. E é por isso que eu vou viajar pra conhecê-los pessoalmente. Só que estão a deixar de lado o fato do amigo do Armando também ser um incompetente. Cara, é só ouvir a Betty e pronto. Já é uma péssima ideia fazer esse negócio. Eu acho que você tem uma péssima ideia. Eu preciso que você faça a transferência pra Miami de 100%. É 100% do dinheiro? Sim, é isso. Sim. E o senhor está completamente seguro? Sim, Beatriz. Por favor, faça essa transferência agora. Péssima ideia. Isso de não dar o vídeo de Beatriz. Onde é que já se viu? Você está fazendo um negócio com alguém que está a pagar 100%. Alguém que você nunca nem viu. Às vezes o Armando também é burro. Armando burro. Amigo do Armando burro. Cara, eu estou chocada, gente. Eu preciso que me envie por e-mail uma cópia do comprovante de pagamento que fizemos. Aconteceu que você tinha razão. E os seus receios viraram realidade. E nos roubaram. Sim, sim. Mas eu vou recuperar esse dinheiro. Eu tenho certeza. Como foi? Conseguiu investigar alguma coisa? Não muito. Estamos lidando com um fantasma profissional. E tem que ter alguma forma de rastreá-lo. Infelizmente, sim, pode. Isso acontece todos os dias. Mas vocês caíram num golpe profissional. Vamos lá. Às vezes, Armando, não. Não. Você acha que vai chegar lá e como num passo de mágica vai resolver tudo. Aceita. Nós fomos roubados. Não, não, não. O que foi roubado foi você. O que foi, Bet? Senhor Armando, desculpe incomodar, mas é que temos um probleminha. Não se esqueça que o senhor Daniel Valencia veio aqui e veio perguntando sobre a situação financeira. O quê? Não, não, não. Os dois palhaços já andando pela rua, mas também o Ricardo. O Ricardo, desde quando faz negócios? O Ricardo é um incompetente que só vai para a empresa para conversar com o Armando. O que faz o Ricardo? Nada. Então, tchau. Mas foi isso. Essa foi a primeira parte. Lembrando que eu não posso deixar a dos dois. Aqui na descrição do vídeo eu deixei o link do meu Insta. Quem quiser seguir, pode seguir. É muito mais fácil conversar comigo lá e sugerir novos casais. E aqui no primeiro comentário eu deixei o link do meu canal pessoal com o boy. Ajuda a se inscrever em do pessoal. E é isso. Então, agora sem mais demoras, eu vou dizer parceira do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1, tchauzinho.